Foi assim Meu viver neste mundo tão cruel Me iludir por tentar neste mundo ser amado Me envolvi sem perceber Entreguei meu coração A momentos de prazer Por não ter o amor de Deus no coração Hoje eu sei o porquê Que não pude ser feliz Só havia solidão Pelas minhas madrugadas Mas um dia eu acordei Do sonho da ilusão Conheci o grande amor Que em toda minha vida procurei Vamos cantar Nem o amor de um pai Nem o amor de um pai Nem o amor de uma mãe Nem o amor de um irmão Muito menos a paixão Pode se comparar Ao amor de Jesus Deu por mim a sua vida lá na cruz Cante isso Nem o amor de um pai Nem o amor de um pai Nem o amor de uma mãe Nem o amor de um irmão Muito menos a paixão Pode se comparar Ao amor de um pai Deu por mim a sua vida lá na cruz Hoje eu sei O porquê Que não pude ser feliz Só havia solidão Pelas minhas madrugadas Mas um dia eu acordei Do sonho da ilusão Conheci o grande amor Que em toda nossa vida Nós procuramos Nem o amor de um pai Nem o amor de uma mãe Nem o amor de um irmão Muito menos a paixão Pode se comparar Ao amor de Jesus Deu por mim a sua vida lá na cruz André Nem o amor de um pai Nem o amor de um pai Nem o amor de um pai Muito menos a paixão Pode se comparar ao amor de Jesus Deu por mim a sua vida amar Deu por mim a sua vida Ele deu Ele deu a sua vida Lá na cruz Lá na cruz Deu por mim a sua vida A sua vida É o lima cruz Oh, yeah La, la, cruz Oh, yeah